Domina, ali na lateral, o Futili, tenta partir para o cruzamento, levantou, pôs a bola na área, olha só, Abra Lopes dominou, passou pelo prazo, vai marcar, bateu! Gol do Nacional! É dele, é de Lopes, aos 37 minutos, na jogada do Futili, o Thiago Martins tirou parcialmente o Lopes, ganhou do Vitor Hugo, passou pelo Fernando Fraz e fez um golaço para o Nacional! Lopes, Nacional, 1, Palmeira, 0! Atento na jogada, aproveitou o rebote, mostrou a habilidade para tirar o Fernando Fraz da jogada e definiu muito bem Lopes, garoto de 22 anos. Aí você está acompanhando o gol do Lopes. O Lopes, que tem passagem pela Roma, jogou no futebol italiano, jogou também na Udinese, passou pela Espanha e, com apenas 22 anos, já é um dos ídolos da torcida tricolor uruguaia. Obrigado! Obrigado!